O que você vai jogar o Pablo na minha mão, Renatão? Julião, ele queria hoje treinar de você de todo jeito, ele falou pra mim, quero treinar com o Julião Nossa senhora, não vejo a hora Shape de bêbado, shape dele de antes, de bêbado Ele falou que era shape de bêbado, ele não falou, ele usou esse termo? Ele tinha quatro bundas, duas de cada lado, olha lá Olha a quantidade de gordura que ele tinha nos flancos Torto Torto, olha o tamanho da escoliose que ele tinha, Julião Gordura no peito Gordura abdominal Eu puxando ali, brincando com ele Dei uns tapinhos ali nos flancos dele Na academia lixo dele, como ele mesmo fala Ele entrou em choque, Julião, ele veio aqui Ele entrou na academia, ele entrou em choque Ele falou, nossa, agora eu vi que a academia é muito lixo É muito ruim a academia Não dá pra entender, Pablo Marçal, você com essa academia Ele explicou Sabe o que ele falou? Ele falou, é a prova como eu não dava valor pra essas coisas Agora sabe o que ele quer? Ele quer montar um igualzinho a esse aqui Ele vê valor na musculação Maurício, coloca agora como é que ficou Dá uma adiantada aí Eu apertando ali pra tirar aquela gordura ali Mostrando pra ele O projeto dele é 60 dias também, Renato? 60 dias Vem se semana que vem Mas ele falou que ia ficar com o shape do Cristiano Ronaldo Posso falar? Não, vai ficar muito longe, velho Melhorou, cara Não, não, tem 10 dias isso aí, tá? 10 pra 15 dias Hoje ele já veio bem mais seco Hoje, por exemplo, Julio, o abdômen dele tava todo talhadinho Já tá marcando bem, né? Todo talhadinho, ó Não, melhorou demais Melhorou demais, velho 54 dias Você vai ver pelo menos de costas Não, não, 54 dias não 40 e poucos dias aí foi, né, Maurício? Cara que não tinha nem noção do que era Olha como é que era Os oblíquos aparentes Músculo do peito Braço Olha o braço, marcadinho Agora ele parece que treina, né? Agora ele parece o atleta de triatlon que ele realmente é É Agora de costas é o que vai mais impressionante, Julio Quer ver? Quando ele virar de costas Cara, 40 e poucos dias o cara fazer isso É uma baita evolução, Julio Muito Um cara que nunca fez, né, ainda Um cara que nunca fez, né? Nunca treinou musculação Com N atividades, né? O cara que tá Candidato à prefeitura Com Agora a hora de costas Milhares de compromissos diários Ainda o cara se propõe a fazer isso E ele não para aqui a tua menina Não para, ele é hiperativo demais Ele foi lá fazer barra fixa Porque a gente tá conversando Ele falou, vou perder meu tempo em coisa nenhuma Vou fazer uma barra fixa Mas olha como ele secou, Julio Sim, olha embaixo Sabia que o treinador dele treinou comigo muito tempo, né? É que você não tem Toda vez ele cita você É, o Gão treinou muito tempo com ele Olha como secou, velho Olha isso, Julio Nossa senhora Olha como secou em 40 e poucos dias, cara A única poupança dele que secou foi essa A outra tá cada vez mais gorda Cada vez mais gorda Cara, uma evolução dessa em 40 e poucos dias é surreal Surreal Eu posso falar? Esse cara é um psicopata, Julio É, né? Às vezes, uma e meia da manhã Ele termina todos os compromissos dele Começou, acordou às cinco Uma e meia da manhã Não treinei hoje? Vamos treinar Ele foi treinar dias, uma e meia da manhã O Hugo agulongando ele Eu não ganhei sem ser ele Dormia? Pablo Ui, bora, vamos Dormindo Mas ele não perdeu Não perdeu Ele não para É o imorrível, né? Ele perdeu dois treinos Até agora O dia A vez que ele passou a noite e o dia no sul Resgatando as pessoas de bote debaixo d'água Que ele entrou em água, saiu nadando lá Naquele dia ele ficou 24 horas fazendo resgate Então ele não treinou E num dia que ele tava se sentindo quase à beira de ficar doente Então ele trocou Na verdade ele treinou Ele fez Era um cinco exercícios pra perna Ele fez três exercícios só E fez É... Quiropraxia No lugar do restante do treino Porque ele tava aguentando de dor nas costas De tão cansado que ele tava Porque ele já tava também há 24 horas sem dormir Ah, e treinar é pior Tem que ser inteligente É uma máquina, velho É uma máquina Eu acho que são dois exemplos De duas pessoas que literalmente Meteram o louco no projeto O Renato Garcia e o Pablo Marçal Foram dois caras que falou assim Não, vou pegar Foram hardcore ali nos projetos Logo Ok Obrigado.